O presépio significa a vinda de Jesus, essa espera, o aniversário de Jesus, o Natal é comemorado isso, a presença de Jesus em nossa vida, então é um presente. Então eles se dedicaram para fazer, cada um fez com as suas capacidades, com o seu tempo, alguns pais ajudaram, outros fizeram sozinhos, mas o que vale é o momento e a intenção. Minha turma é uma turma bem abençoada mesmo, e eu propus que cada um fizesse o seu, da maneira que eles achassem melhor, então teve vários, um diferente do outro, eles usaram bastante a criatividade para fazer, alguns fizeram com papelão, outros fizeram de madeira, então teve várias opções, ajudaram a vir decorar a mesa também, se dedicaram bastante para confeccionar os presépios, então de parabéns. Ficaram felizes, eles gostam de participar, então dá um pouquinho de trabalho, mas cada um usou a criatividade e fez o seu presépio, né? Feliz Natal! É uma forma de colocar para as crianças, na casa delas, né? Essa beleza de contemplar o nascimento do menino Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto